Sai daí, João! Cuidado! As imagens e o barulho também são impressionantes. Muitas ruas de coxim pareciam rios. Motoristas ou pedestres tiveram dificuldades para se locomover. Nesta imagem, duas jovens seguram a moto para não ser arrastada com a força d'água. Já neste outro vídeo, uma mulher sozinha se arrisca para pegar a moto que já estava sendo levada pela enxurrada. Enquanto muitos homens passavam de carro, depois uma outra mulher decidiu ajudar. Nossa, eu fico tonta! Deram conta, sim! Foram 60 milímetros de chuva. Quantidade média para uns 15 dias. Mas caiu em apenas uma hora. Para ter uma ideia, a previsão de chuva para todo o mês de outubro em Coxim são 123 milímetros. De tão forte o temporal, houve estragos em várias ruas da cidade. Uma cratera foi aberta no meio do asfalto. A prefeitura decretou situação de emergência e definiu algumas ações mais urgentes. Três famílias tiveram que sair de casa. Em vários bairros houve alagamentos. Casas foram inundadas e muros derrubados. Prédios públicos como capes e ginásio de esportes, inclusive até a prefeitura também, ficaram com estragos. O prejuízo ainda está sendo calculado. Alagou tudo aqui, ó. A igreja, ó. A altura da água já ali, ó. Meu Deus do céu, hein. Olha. O prejuízo ainda está sendo calculado. O prejuízo ainda está sendo calculado. Obrigado.